51,2,3 é freixo Tacizo,istance! Caralho, não! Ela foi a gangsta, é pra caralho! Ai, ai, valeu, peito pra ser perfeito. É difícil falar agora, enfim. Eu tô segurando há muito tempo. Tarsinho, vem cá! É... Enfim, sim. Eu queria chegar aqui só depois, de apurado, porque a gente tava muito nervoso, porque... Tem que ser abrimento, tem que ser abrimento. Tinha muita coisa no jogo. Enfim, eu não quero deixar de falar algumas coisas que são importantes. Em primeiro lugar, sem nenhuma ordem de importância, porque nessas horas tudo é muito importante, mas eu quero muito que tá do lado do Tarsinho aqui nesse momento. Porque... Porque... A campanha do Tarsinho é disparada. A campanha... Vitoriosa do Rio de Janeiro. Se tem alguém... Se tem alguém que comemora agora no Rio de Janeiro, é o Tarsinho. O Tarsinho foi absolutamente boicotado durante toda essa imprensa. Durante toda essa campanha pela imprensa. O tempo inteiro a cobertura dos jornais e da TV davam como quatro candidatos. O tempo inteiro. Eram quatro candidatos, eram quatro candidatos. A agenda não era divulgada. Nenhum momento foi chacada na hora das entrevistas. Não adiantava. Era um bloqueio absoluto, como se não existisse uma campanha. Porque, na verdade, era um recado que se passava. Não era possível fazer uma outra política, que não aquela política financiada pelas empreiteiras, financiada pelos grandes... Você tinha um bloqueio absoluto, como se não existisse uma uma forma de mudar. E até que carôzinho me deu a intenção, Nós temos uma nova opção. Só muda, numa vida, não se aconestou. Sobe 50 para moderador. E não me diz como se sente. Não tem ninguém para votar. Foi uma cidade de diretor Chegou a hora de mudar E perdeu o rio, liberou a intenção Nós temos uma nova opção Só luta, luta, liga Luta, 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 luta